Música Paula Bracho No dia de Paula Bracho, noção dos Bracho, gente Música O dia de Paola Bracho, que a gente está mostrando o Bracho. Vamos em cima do bolo do ovo da prova. Por certeza. Amém, senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Quem tem a placa Aplausos Gente, primeiramente Vamos ficar só um minuto de silêncio Em memória ao nosso companheiro Que faz parte da Secretaria de Educação O seu dedé, que faleceu ontem E só um minutinho de silêncio Eu acho que já deu um minuto Até porque Não só porque ele trabalhava na Secretaria Mas porque ele é um ser humano Igual a todos nós E isso pode acontecer A qualquer um de nós Nós não sabemos o nosso Momento Depois, né? E É o seguinte Nós estamos hoje aqui Para nos alegrarmos E agradecer a Deus Por mais Um dia, né? Mais uma página Que nós estamos escrevendo Na nossa história E que cada um Tenha Uma história belíssima Para contar Para deixar Marcado na nossa vida E outra coisa, gente Eu acho Tão gostoso Estar se vendo Todo mundo alegre Todo mundo feliz Porque Nós só nos lucramos De cada momento De felicidade Vamos deixar a tristeza Vamos deixar o rancor O ódio Porque Nada disso Vai favorecer a nossa vida Só vai adoecer o nosso espírito E nós temos que estar Sempre alegre Em comunhão Tá? E agora As crianças estão com fome As crianças estão com fome Tá? Como sempre O brasileiro Está sempre Na fila Vamos fazer fila Tá? Tem muito Para vocês degustarem Tá? E eu quero agradecer Aqui O nosso O amor Da nossa vida Que é seu Raimundo Que está sempre presente Com a gente É O Rafael Também Que é o filho dele O professor Marcônico Também Que não mede esforço A professora Helena Que vem chegando ali Linda e maravilhosa Com sua companheira Enfim, gente Vamos agradecer Por cada momento Que nós vivemos E eu vou convidar A professora Suiane Que vem chegando ali Desfilando na passarela Pra fazer Um agradecimento a Deus Por esse nosso alimento É todo o seu Professor Amém Pelo Deus Amado E até Pai Neste momento Nós queremos Te agradecer Por essa oportunidade Por essa confraternização Por estarmos em paz Com saúde A cada um de nós Que o Senhor Continue abençoando A cada um Deus Que é querido Que o Senhor Também conforte O Deus O coração Daqueles familiares Que perdeu Seu ente querido Neste dia de hoje Pai Nós também te pedimos Que o Senhor Abençoe esse alimento Retire Tudo e qualquer tipo Deus De ação maligna Para os nossos corpos Porque vai servir O Deus Para alimentar O nosso físico Nós te agradecemos No nome de Jesus Amém Gente Eu estou alegre Porque tem Uma boa parte Mas eu estaria Mais feliz ainda Se todos os funcionários Da escola Doutora Redes Estivessem aqui Presente Alguimena Vincilda Denciane Joss Alá Lucifânia Tainá Vizandia Aqueles que estão Lá na rede E as crianças Que estão aqui Ezequiel Amor da minha vida Tu sabe que eu te amo Cara Ére meu bem Venha para a filha Também Tá E nós só temos A agradecer a Deus Gente O que eu posso fazer Eu faço Para alegrar Só que nem Jesus Cristo Agradeou a todos Né Então Vamos ser felizes Porque É só o que nós temos Que oferecer Para todos É a nossa felicidade Porque Deus Não nos tem que estar Com o coração Jesus Me chamou Fantastice Eu estou Desportando De tristeza Mas temos Que estar Com o rosto Estampado De alegria Alguimena A comida Faz bem Para o povo Que engorda Que engorda nada Que engorda São seus pensamentos Professor E agradecer também Gente Aqui o nosso Ex-aluno Da escola Doutora O Juliardo Está aqui Tocando Para alegrar O nosso momento Uma salva de palom Para ele Muito bem E para nossas crianças Que fazem parte Da nossa vida Que engorda nada 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 Lala, 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 Lala. Lula, 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 Lula. Lula, 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 L Amor que por você é seu 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 Eu estou enchendo o saco, mas todo bem bom, fica chato Valente e dentro da razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou me apontar e por isso eu te presto atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai me casar Deixou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços e o meu coração E pra matar a tristeza só pesa de mar Eu vou matar todas ou me embriagas Eita, bicho, meu pecado só Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Eita, bicho, meu pecado só pesa de mar Tanto devagar, porque aqui me presta Não me desculpe, porque já chorei demais Hoje eu me sinto mais forte, mais triste em estar Só o negócio é frio E que muito por você O que não dá a ser Conhecer as batalhas e as manhãs O sabor das nossas e das nossas É preciso amor pra poder funcionar É preciso paz pra poder sorrir É preciso amor pra poder sorrir E a mamãe É preciso doubtar e o que é Eu sei o que é Se a simples pena Eu me be bem Fui de todos 참 E entregui Como velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocar Eu falo É preciso amor, pra poder cruzar, é preciso paz, pra poder sorrir. É preciso amor, pra poder cruzar, é preciso paz, pra poder cruzar, é preciso paz, pra poder cruzar, é preciso paz, pra poder sorrir. É preciso amor, pra poder cruzar, é preciso paz, pra poder sorrir. É preciso chutar, pra poder cruzar, é preciso paz, pra poder cruzar, é preciso paz. Em uma boa aqui na zona sul Amor, a dor do amor A gente esquece, que a gente esquece Eu vim curar a dor desse mal de amor Vai te arrui, conta a luz Em uma boa noite, vai se agonizar No clarão da gora, os integrantes Os integrantes da vida do mar E a dor da noite, e a dor da noite Comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo De jeito, se nem sei pra onde Pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boa aqui na zona sul Bora, bora Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Na boate azul Ai, opa, a primeira dona Vou mandar pra ela A primeira senhora da Norte Que a gente acabou A dor da noite Que a gente acabou Não aproveitei o remédio Da vida do sol A dor da noite Em uma boa aqui na zona sul Todo amor, a dor do amor É como outro amor que a gente cura Eu vi que eu sou desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Cora malvada Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Tive que sair Tive que sair